Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a rap da Vi Arcane, Consertar o que Quebrei, da Amanda Areia. Estou bem ansioso até pra ver essa música, faz um tempo que ela não lançava nenhuma música, já fazia uns dois meses, se eu não me engano, um pouquinho mais talvez. E o título também já me chamou bastante atenção, então isso já fez com que eu ficasse bem mais curioso. Consertar o que Quebrei, provavelmente vai se referir ao fato dela se arrepender de ter deixado a Jinx pra trás, a Powder pra trás e depois ter acabado conhecendo a Jinx, né? Enfim, eu acho que a voz da Amanda Areia combinaria perfeitamente com a Vi. Eu já vi ela cantando como Jinx na música do canal Ruby, se eu não me engano, é lá? É, eu acho que é lá que ela faz a Jinx e a Maisie fez a Vi. E naquele vídeo eu até comentei que eu achava que a voz da Amanda Areia poderia se encaixar melhor como Vi. Claro, ficou muito boa como Jinx, mas acho que a vibe da Vi é muito mais assim a vibe da voz da Amanda Areia. Então eu tô bem curioso justamente pra ver como vai soar essa música, que vibe vai ter essa música, e pra ver como ela vai usar esse título ali ao longo da música, ou falar de forma indireta sobre o título ali contando a história da personagem. Se ela contar a história da personagem, né? Porque se tem muitas formas de fazer uma música sobre um personagem, não é necessariamente contando a história em si. Mas, enfim, antes da continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... Já! Eu gosto muito como o sotaque da Amanda Areia soa em músicas com essa vibe mais calma, inicialmente, é uma coisa que chama atenção, mas dá-se tipo um charme a mais na música. Eu sei que você não tenha que passar, quero que você tenha mais do que eu tive, e que cresça em um mundo que seja livre, e naquela noite, naquele lugar, uma decisão tive que tomar, por vocês iria me sacrificar, mas vender não, deixa eu me entregar, agora temos uma missão, nós vamos salvá-lo. E eu ouvi uma explosão, corpos pelo chão, só destruição, Corre me diz por que fiz isso, qual foi a razão? Estou o que pude, mas não foi suficiente, Vendermar e Gregor morreram na minha frente, Ok, gostando da final, ela tá contando a história de uma forma assim, bem clara, justamente como a Vi se sentia, e tudo assim que a Vi também foi passando, mas é uma coisa bem surpreendente, justamente ela conseguir contar bem, como ela vai se sentindo, e também sobre a história da personagem. Wow, ok, isso foi impressionante. Nossa, eu gosto muito de como ela traz essa mente de fora, bem clara, que a Vi tem que encarar os erros dela. A Mandaria O tempo passou, recebia permissão de saída de uma defensora, que dá minha ajuda precisa, me fala que a maioria tem que conversar, Mas sozinha não tem noção Olhando em volta Tudo está bem diferente Olhar demonstra o peso que o coração sente Lado baixo tá pior que antigamente Deixa uma fumaça azul no céu Acredito que depois de tudo Reencontrei minha irmã Não vou me ver Ah, então foi a Jinx que chamou ela Se eu não me falo demais Comparo ao silêncio e se importar Colocou as pessoas, senti-la sem topo Sua culpa, minha família é da morte A Jinx é um monstro que você criou Mas deu uma arma pra matar Contou na loucura que você plantou Agora a colheita veio te cobrar Então a gente mata mesmo o Silco Então a gente mata mesmo o Silco Então a gente mata mesmo o Silco E some daqui e nunca mais iremos voltar Eu entendo a raiva que você sente nessa cidade Mas por favor, se a guerra não vale a pena se vingar Uma rivalidade antiga que jamais teve fim Um lado, um outro lado, um baixo sempre foi assim Então a gente tem que vir aquela parte aí Arrepiante de novo Um povo que sofre com suas ações Mas agora me vejo aqui desolada Quando os passaram consegui te reencontrar Pau teira se torna Agora já tá mudando de novo O negócio é quando a letra muda pra se encaixar com a vibe que a música O mundo é cruel e impiedoso Deixa pra comentar se eu vou revir no final da minha vida Enfim, nossa eu gostei muito como a Amanda Alia contou sobre a vibe nessa música Ela consegue contar tão bem sobre como a personagem se sente E justamente tudo que ela vai passando O que me impressiona bastante Normalmente músicas de personagens como o Davai por exemplo Que acabam tendo uma carga emocional ali e uma grande relevância na história Normalmente ou fazem músicas muito focando na história Ou focando em como o personagem se sente Ou exclusivamente sobre a história Ou então exclusivamente sobre como o personagem se sente Mas a Amanda Alia consegue transmitir tão claro Como a vibe se sente durante a música E também conta tão bem sobre a história De uma forma clara Que a gente consegue entender muito bem Sobre tudo que vai se passando Com a personagem Isso também me chama muita atenção A Amanda Alia é uma cantora que eu vejo tanto sem potencial nela Eu fico muito curioso Acho que é a que eu mais vejo potencial Entre cantores e cantoras no mundo geek É uma que daqui, sei lá, 5 anos Eu fico ansioso, sabe? Pra ver como ela estaria daqui Vai estar daqui a 5 anos Justamente porque eu acho que a voz dela Uma coisa que chama tanta atenção Que se destaca tão bem na música E que ela consegue fazer encaixar de uma forma excelente com o personagem Então essa questão da letra também Mostra o quão boa ela é justamente nisso Fazendo músicas assim Como ela consegue contar Justamente tão bem De uma forma tão clara Sobre o que a personagem passa E sobre como ela se sente também A forma como ela canta Igual ali, logo assim Segundos antes de começar o refrão Quando tem aquele crescimento assim Nossa, aquilo é definitivamente perfeito Acho que essa voz da Amanda Alia Toda essa potência que ela tem Eu acho que é uma das coisas que mais me chama atenção Justamente nela Como cantora É isso Sabe? Eu acho que é por isso que eu fico assim Então Sempre que eu vou escutar ela Uma música dela Ou uma música que ela participou Eu fico com uma expectativa tão grande Acho que normalmente justamente por conta dela Porque A potência vocal dela A forma como eu escrevo a letra também Definitivamente perfeito Realmente Eu acho muito impressionante isso Enfim Eu gosto bastante ali da letra Principalmente ali no refrão Da forma como ela deixa claro Que a Vai tem que consertar os erros Que ela encarar Não consertar E sim encarar Os erros que ela Que ela fez Que ela causou Encarar seus próprios erros Porque em outras músicas sobre a Vai Por mais que fale sobre isso Nunca fica de uma forma Desculpa Nunca fica de uma forma clara Sempre fica de uma forma mais subentendida Mas aqui A Mandaria consegue contar Assim de uma forma tão clara Justamente Assim na cara Realmente Tudo que a Vai passou Tudo que ela fez No que ela errou No que ela acertou E demonstra também Isso Justamente essa determinação Dela estar disposta A confrontar Tudo que ela causou Definitivamente perfeito Enfim E se eu pudesse definir essa música Em uma palavra Eu diria realmente perfeito Não tem assim muito o que comentar Justamente Eu gostei da música inteira No geral Não descobri assim Grandes coisas sobre a história Só um detalhezinho ou outro Como o fato Que aparentemente Era Jinx Que estava chamando a Vai Logo depois que a Vai É solta E que ela foi solta Lá por conta Daquela defensora Ela meio que Ajudou a Vai Aparentemente Que eu ainda suspeito Que aquela defensora Seja namorada da Vai Mas eu tenho certeza Eu ainda também não sei o nome dela E eu quero muito descobrir Algum dia Mas nenhuma música fala Infelizmente Mas enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau